Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera e esse é o canal Diarista Investidora. Hoje eu quero dividir com vocês alguns passos que a gente deve tomar antes de começar a investir. Mas essas dicas, elas não servem só para quem quer investir, elas servem para quem quer realizar projetos, alcançar metas, para fazer aquela viagem, aquela reforma, uma cozinha planejada, ou seja, qual é o seu sonho? Às vezes nós queremos realizar sonhos e reclamamos porque o que nós ganhamos não dá. Será que não dá mesmo? Ou será que nós estamos negligenciando a administração do nosso dinheiro? É aquele dinheiro que às vezes a gente toma ele como algo ruim. Não, ele não é algo ruim, ele é algo que nos possibilita realizar sonhos, projetas, viver, ou em alguns casos mesmo sobreviver. Porém, com algumas dicas é possível, ainda que se ganhe pouco, conseguir viver aí de forma, ainda que modesta, mais confortável, mas também realizar sonhos, projetos, né? Que se você não tomar essas medidas, você não vai conseguir realizar esse seu projeto, esse seu sonho que você tem de viajar. E para isso, gente, eu quero dizer para vocês que a educação financeira, ela começa a partir de casa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas sempre dizem assim, que educação se dá em casa. Quando a gente não tem uma educação, um hábito legal em casa, bom em casa, seja qual for, né? A conduta, se é social, se é familiar, a gente leva lá para fora. Com o nosso dinheiro é a mesma coisa. Se você não consegue ter uma visão ampla de onde o seu dinheiro está se esvaindo dentro da sua própria casa, você não vai ter essa visão lá fora de identificar aonde estão indo os seus gastos. Quando se começa em casa, você tem mais tempo para analisar, observar, observar, porque você está dentro da sua casa. Então, pare, reflita, pense, analise, busque, vê onde que o seu dinheiro está se perdendo dentro da sua própria casa. E hoje, o assunto de hoje é alimentação, tá? Existem várias formas da gente perder o nosso dinheiro, não fazer bom uso do nosso dinheiro dentro da nossa casa, mas hoje eu quero trazer algumas informações sobre a alimentação. Bom, primeiro, eu quero perguntar para você, será que dentro do seu armário não tem aí algum pacotinho com pouco de alimento e que está esquecido há semanas ou talvez até há meses dentro da sua dispensa ou do seu armário onde você guarda a alimentação? Bem, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, coisas que eu mesmo faço. Um fubá, a gente às vezes menospreza um pacote de fubá, porém esse fubá ele pode fazer deliciosas polentas, simples para acompanhar ensopados de carnes ou até mesmo mais sofisticadas, recheadas ou cobertas com molho e queijo. Também pode ser recheada com legumes para quem é vegano, para quem é vegetariano. Uma lentilha que ficou aí pela metade é deliciosa e por que as pessoas só comem em época de final de ano? Aliás, ela é uma queridinha de quem faz uma alimentação mais saudável porque tem um alto teor nutritivo, além de fibras. Aquela ervilha, ela pode, além de você consumir ela no lugar do feijão como a lentilha, você também pode fazer uma sopa creme de ervilha. É maravilhosa, rica em proteína, tem a sua cor verde aí, conferindo a ela todos os nutrientes dos alimentos de cor verde e por que talvez ela está aí no seu armário, em pequena porção ainda que seja, ou metade, talvez você tirou um pouco e ainda está aí no seu armário. Verifica ainda hoje o que tem no seu armário para que possa ser reaproveitado. Segunda dica ainda na alimentação. Faça a sua comida na quantidade certa de ser consumida. Sobrou? Ótimo, aqui vão algumas dicas. Um arroz branco de ontem, hoje ele vira um arroz à grega, ele pode virar um arroz com refoga de alho, cebola e cenoura, ele pode virar uma refoga maravilhosa de alho, cebola e ervas finas, alho, cebola e orégano, alho, cebola e manjericão fresco ou seco. Com isso você agrega nutrientes, nutrientes à sua comida e sabor que talvez você nem imaginava. Ah, e sabe aquele bolinho de arroz? Ele também dá para ser grelhado na frigideira antiaderente, apenas com uma leve pincelada de gordura e claro, escolha uma gordura boa para a saúde, né? Então, o bolinho de arroz, ele não necessariamente tem que ser frito, você pode fazer a mesma receitinha de bolo de arroz, fazer ele mais fininho e grelhar ele na frigideira. Outra dica também é o branqueamento de alimentos. O branqueamento de alimentos consiste em você pegar os legumes, né? Seja para uma organização que te sobre mais tempo, seja para não desperdiçar, você coloca água para ferver e quando essa água estiver em ebulição, ebulição é a técnica de fervura, tá? Não coloque na água fria, porque na água fria vai reter os nutrientes e o sabor para a água, a água fria puxa, porém, quando a água está fervendo, ela sela os alimentos, tá? Com isso, os alimentos cozinham e mantêm dentro de si os nutrientes. No caso do branqueamento, é no máximo dois minutos para alimentos mais firmes, como cenoura, beterraba, mas para alguns legumes mais que não são tão firmes, como abobrinhas, abobrinha italiana, abobrinhas comum, às vezes é apenas um minuto. Tira, dá um choque térmico em uma água fria, ou até mesmo água com gelo, espera esfriar, deixa secar bonitinho e congela. Você vai ter alimentos ali até por meses, sem desperdício e ainda muito prático. Então, não desperdice alimentos. Se você vê que tem um legume sobrando, faça já essa técnica de branqueamento. Essa é a terceira dica. E a terceira dica é, defina um orçamento. Esse orçamento tem que ser de acordo com o que você ganha, com o que você recebe, com o tanto de receitas que entra no mês dentro do seu lar. Ou, talvez, somente na sua vida, porque eu não sei se eu estou falando com alguém que mais pessoas trabalham e podem ajudar dentro do lar, ou se apenas uma pessoa trabalha e tem que aí arcar com todas as despesas. Aí, a atenção deve ser ainda redobrada. Defina um orçamento. Existem coisas que não dá para abrir mão, mas existem coisas que dá para abrir mão. Por exemplo, na área de limpeza, não precisa se apegar a itens como um produto específico para cada limpeza. Não precisa. E aqui vai uma dica. O detergente, ele limpa vidro, ele limpa azulejo, ele lava o banheiro. Ele é ótimo desengordurante para limpar o box do banheiro, seja a parede e também o vidro. Ele é ótimo até para lavar roupa. É isso mesmo. Se você tiver aquela roupa mais delicada e você não está tendo aí um sabão específico, o detergente de coco é um sabão líquido de coco. Você pode utilizar até para lavar roupa, para lavar quintal. Claro, não podemos esquecer a nossa loucinha do dia a dia. Então, não se apegue a produtos. Comece a pesquisar produtos que são versátiles, que você pode usar de várias as formas. Eu, por exemplo, quando o meu orçamento está bem apertado, eu quero muito economizar ou por algum motivo, eu apenas compro o sabão em pó para roupa, a água sanitária para desinfetar, o detergente. E pronto, dá para sobreviver. E sim, um desinfetante, tá? E aí vai uma dica. Saiba que existe diferença entre o que cheira, o que dá cheiro na casa e o que desinfeta. Quando você procura um desinfetante, ele já vai resolver as duas coisas. Tanto o cheirinho que você quer agradável, como também desinfetar ali o ambiente. Seja áreas que precisa dele puro, ou áreas que você pode estar usando diluído. Quarta dica, gente. Essa é a quarta dica. Não vá ao supermercado fazer compra com fome. Quando você vai com fome, algo na sua mente desperta, um desejo de comer coisas prontas e rápidas. Porque a fome te diz, eu estou com fome e eu preciso ser saciada agora. Então, você vai olhar e você vai ver aquelas coisas, aqueles alimentos de preparo fácil, que muitas vezes não faz bem para a sua saúde. E aí, o que acontece? Você acaba trazendo mais guloseimas, porque a sua mente entende que você precisa de coisas para matar a sua fome. Quando você vai com a barriga saciadinha, sem fome, isso não é ativado na sua mente. Você compra exatamente o que está precisando de fato. Essa é a quinta dica. Não vá em dias de preços elevados. Eu já percebi, inclusive em atacadões, porque eu só faço compra em atacadão, que naqueles dias, que é o dia exato de pagamento, até um dia depois, dois dias depois, os preços se elevam assim absurdamente. Gente, é algo absurdo. É... A proporção é demais. Mas naqueles dias em que as pessoas não têm aquele pagamento para cair e o mercado sabe que precisa vender, o que é que ele faz? Ele abaixa os preços. Por que que ele aumenta o preço nos dias de pagamento? E os dias que eu observei são o quinto dia útil, já começa do quinto dia, mas até o quinto dia útil, um ou dois dias depois, e depois do dia 20, gente. Por quê? Ele sabe que as pessoas receberam ou vale o pagamento. Então, as pessoas estão aí com suas receitas, com seus recebimentos, e ela já fala, hum, vou fazer compra, porque as pessoas parecem que já dormem pensando em fazer compra, seja na área da alimentação ou seja para qualquer outro fim. Então, o que é que eles fazem? Vai ter muita gente comprando aqui. Então, eu não preciso baixar o preço. Eles vão comprar ainda que os preços estejam altos. Então, seja à frente dessas pessoas que recebem e já vão para o mercado. Procure aí em dias que esses preços estão mais baixos. Eu já percebi que antes do quinto dia e depois do dia 20, ali lá para o dia 25, 26, eu percebo que os preços ficam muito, muito baratos, gente. E é absurdo. A economia, assim, é uma diferença que você traz muito mais produtos. Ok? Gente, sexta dica. Siga a sua lista. É muito comum a gente entrar em um supermercado e o locutor está lá anunciando promoções. E se você não tiver um foco ali na sua lista, isso vai entrar na tua mente e vai dar o teu foco. E desperta em você, nossa, é mesmo, vou aproveitar essa oportunidade. Não, você não tem que aproveitar. Você tem que aproveitar e seguir a sua lista. Lembre-se, você tem um foco. Sétima e última dica. Sempre olhe os itens que estão na parte de baixo das prateleiras. É isso mesmo. É uma técnica, tá? De vendas. Colocar aqueles produtos que estão com preços maiores na altura dos seus olhos. Então, todos aqueles que estão na altura dos seus olhos, eles estão sempre mais caros. Dá uma olhadinha para baixo, tá? Dá uma olhadinha para baixo e você vai perceber que na gôndola de baixo sempre tem oportunidades mais em contas. E ainda há mercados, tá? que tem ali aquela parte de produtos próximo ao vencimento. E aí é que está, né? Uma... Um insight ali. Por quê? Você pode congelar esses alimentos. Se você congela antes do vencimento, você pode aí esticar essa data para mais tempo. Por exemplo, você comprou uma carne que vence daqui a sete dias. Quem que joga a sua carne congelada com sete dias porque a data de vencimento está com sete dias. É claro que as carnes têm lá os seus meses de validade. Porém, quem que joga essa carne fora porque venceu com sete dias? Desde que ela esteja devidamente limpa, devidamente embalada e devidamente congelada. Também, oogurte dá para se congelar. Pães de forma dá para se congelar. Pão de sal, bolos dá para se congelar. Inclusive, mais um bônus aqui. aquele seu fubazinho com uma lata de milho verde pode virar um bolo delicioso de fubá, tá? De milho verde. E você pode ainda fatiar porções e já guardar para levar para o trabalho e com isso você evitar de estar gastando fora. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não deixa de curtir, se inscrever e se você ver que pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo. Tchau. Tchau.